Tem fermento líquido, tem fermento que é mais firme, tem fermento que a gente consegue pegar com a colher e tem fermento que a gente pode até cortar. Como que a gente faz isso? Como que a gente faz um fermento líquido e um fermento firme? A gente muda as proporções dos ingredientes do fermento, que são farinha e água, e também a isca do fermento. Então dependendo da proporção que você alimenta o seu fermento, ele vai ter a qualidade de ser mais firme ou a qualidade de ser mais líquido. E um fermento líquido se comporta um pouco diferente do que um fermento mais firme. Tem receitas que pedem fermento mais líquido, tem receita que pede fermento mais firme. Depende, tudo depende da necessidade, mas eu estou falando aqui dos tipos, das diferenças entre os fermentos. Outra coisa, a diferença de sabor e aroma. Tem fermentos que são mais ácidos ou acéticos, tem fermentos que são mais láticos. Tem fermentos, dependendo de como eles são criados, que eles têm notas doces. Inclusive tem fermento que pode ser feito com cacau, com chocolate. Então o aroma e o sabor do fermento são variáveis e especialmente variam entre lático e acético, ou lático e ácido. Outra coisa, o que mais traz diferença para o fermento e o que pode influenciar uma massa? Tem fermentos que são melhores para fermentar pães que serão parcialmente maturados na geladeira. E tem fermentos que vão dar melhor para pães que são fermentados somente em temperatura ambiente. Se o meu fermento é alimentado com uma farinha integral, ele vai ser mais adequado para fermentar uma massa que vai ser maturada a frio. Se as bactérias ácido láticas que produzem mais ácido lático gostam mais de farinha branca e elas ficam melhor no calor, então esse fermento vai gostar mais, vai se dar melhor, vai fermentar melhor uma massa que estiver sendo fermentada somente em temperatura ambiente. Mas eu não estou falando aqui que você precisa ter um fermento semi-integral para fermentar o pão a frio e você precisa ter um fermento branco para fermentar um pão na temperatura ambiente. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você pode obter melhores resultados quando você usa um fermento que contém farinha integral, farinha de centeio e matura esse pão na geladeira. E você também pode ter melhores resultados quando você fermenta um pão que leva só fermento branco em temperatura ambiente, tá? Mas por que eu estou falando essas diferenças entre os fermentos e tal? Porque eu recebo muitas dúvidas, tanto no meu Instagram, no inbox do Instagram, nos comentários, no YouTube, muita gente assim, ai meu Deus, meu pão está muito ácido, como que eu posso fazer meu pão ficar mais azedinho? Tem gente que pergunta, não sabe como. Então por isso que eu estou falando todas essas informações aqui para você. Porque aí você vai entender por quê. Por que que o pão fica muito ácido? Por que que o pão fica láctico? Como que você pode aumentar a acidez do seu pão? Como você pode diminuir a acidez do seu pão? Você conhecendo essas propriedades do fermento natural, você vai conseguir fazer isso. Não tem outro jeito, tem que conhecer. Conhecimento aliado, a prática aliada à repetição, geram o que? Melhores resultados. Melhores resultados. Né? Melhores resultados. Obrigado.